E aí galera, beleza? Aqui é o Clive e hoje traz mais um Rack Run Novo Française, que é Pokémon Battle Labyrinth. Então, vamos lá, dar início aí, e ver como que tem esta run aí, para lá, New Game, que eu vou, como sempre, vou tacar só os nomes aleatórios aqui, que é o Dr. Chorus, aquele cientista lá de Pokémon Nova, né, de Pokémon Black and White, região de Nova, eu vou com um personagem feminino mesmo, link aleatório, como sempre, né, então, vamos lá, testar essa runzinha aí, olha só, o Chorus, o sprite dele, vai, tá até da hora, que iniciozinho já bem diferente, a galera, lembrando para vocês que essa run aqui está completa, beleza? Então, vamos lá, opa, Ah, pelo visto aqui que eu tô, vendo que eu nem li direito, velho, como é a descrição da run, Ah, sim, olha só, dá para a gente colocar o modo Vanilla, que é o modo normal, ou o modo Naslock, é, vamos de modo Vanilla mesmo, é, ok, acabei ganhando alguma parada ali, que eu não prestei atenção que é, sim, galera, pelo que eu sei da run, ela tem uma nova história, e está completa, e Mega Evolução também, também tem uma nova equipe vilã, tem oito ginásios aí para batalhar e tal, mas eu vou tentar colocar aí na descrição do vídeo, não, na descrição não, no comentário fixado, junto com o download, todas as informações aí para vocês, beleza? Dá run? Deixa eu ver, tem uma porrada de Pokémon, só tem uns diferentes, tem isso na, tem um, olha só, eu vou deixar a armada mesmo, beleza? Tem até Mantilex e tal, só para vinte Pokébolas, cinco poções, de boa, 5k de Gold para a gente, vou deixar esse horário aqui mesmo, porque eu estou jogando à noite, então, fica melhor, ele veio com o Nauri, veio com o Touch Clock, ou como é Ziga, eu não estou entendendo não, se ele quer aumentar, o poder dos movimentos, tipo, Garra, assim e tal, opa, tem um Brother aqui, o que ele quer descolar para a gente, nada, ou essa habilidade dele aí, só funciona com os golpes físicos, deixa eu ver aqui, dá para a gente comprar itens e tal, se eu não tenho interesse, deixa eu ver, é só o interesse aqui na placa, vou entrar para a gente ver melhor, o que faz aqui, que é uma loteria? Não, ah, aqui é o Centro Pokémon, beleza, mas eu não tenho interesse, enfim, ah, o cara paga para curar os Pokémon, velho, que louco, opa, tinha uma opção, eu já fui direto, tem Next Zone, Advice, Roller, eu vou logo, esse aqui, esse Roller é só regras, esse, esse Advice não sei o que, então vamos, Next Zone, que é a próxima rota, então vamos ver o que a gente encontra, se isso aqui, beleza, é, como a gente viu ali, tem Pokémon até a Lula, né, pelo menos os iniciais são até a Lula, não sei os Pokémon, que a gente acaba encontrando aqui, no Matinho, beleza, a foto aqui, se os caras tivessem, é, melhorado o background, teria ficado mais rápido, né, ah, você que está assistindo o vídeo até aqui, já deixa o like aí, que assim, você me ajuda a estar postando mais vídeos aí, de Raccoons novas, beleza, e também fica ligado que está inserindo o canal, beleza, de, como o Jesse Krohnikos Randomizer News Lock, passa lá aqui, vai estar no card aí, eu já tenho umas porções aqui, eu já vou acabar curando, beleza, um NPC aqui, só quero sair dessa rota aqui, pra gente avançar mais, de ver se tem novas cidades e tal, mas eu creio que tem, né, Midoran, beleza, bom que a gente já tem 100% aqui de começo, então já é, é bem fácil pra gente, ok, crito ele, a bem que poderia ter comprado uns repelentes ali atrás, não era? Bom, o Lillipop, eu não vou acabar batalhando contra esses, porque o Mosei que são normais e tal, vou batalhar só contra o Incento, pelo menos a gente aí já, já derrota mais de boa, peguei essa garra rápida, então já vou equipar, rapidão, Putiena, os caras aqui, tem o Marip, tá bem que eu não tô pegando, encontrei um pouco, um monte pro fogo, pelo menos assim já facilita mais pra gente, ah, e aí vai o vagabundo, me fode com o Paralize DC, o vagabundo é paralisado, me chamo, ah, pô, eu sou Smoke Scream, pô, será que esse bicho aqui vai aprender, Dragon Rage? pô, tomara que aprenda, pelo menos a gente sola todo mundo, bem rapidão, tomou, ah, também que eu não tenho, nem Paralize Hill, passei da primeira zona, e eu expirante, ah, ah, tô ligado, tipo de objetivo, será que eu acabei, ah, se eu tinha ganhado mais dinheiro, deixa eu ver, ah, então é, 500 pra gente recuperar, deixa eu ver, será que ele vai me descolando, não, então, ah, tô ligado, é tipo de dungeon, né, ah, então, também dá pra mim capturar algum pokémon nessas rotas aqui que eu tô fazendo, nessas dungeons, interessante, então, o motô já armando mesmo, é pelo menos assim, eu já pego mais XP, já vou upando, eu não preciso perder tempo treinando outro pokémon, mas o que é que eu peguei o experience do, do brother ali, então, não tava certo, eu também acabar, pegando outro pokémon secundário, pra facilitar pra gente, mas, vamos assim mesmo, ah, que vagabundo, vai ser que ele nem ia virar, PJ, toma, Amber, eu acho que a gente vai avançando assim, nas rotas até chegar no ginásio, e o máximo até ele de fora, é bem interessante essa pegada, se passando meio que de dungeons, tipo o Mystery Dungeon, como o Mystery Dungeon, quem já jogou aí, comenta, quem já jogou o Mystery Dungeon Red Rescue Team, porra, aquele é foda, já joguei, já zerei ele, porra, pra mim é top demais, aquele jogo, também é o da hora que a gente vai pegando os itens assim, no mapa, pra manter na nossa box, e usar nas próximas zonas aí, ah, depois eu vou acabar olhando, vendo se, ali, onde tinha a vende ali, que vende os itens, ah, também tem a nova mecânica, olha só, que CFRU, pelo que eu acabei vendo ali, assim, eu acho que atualiza, depois a gente sai da dungeon aqui, opa, beleza, Paralyze Hill, não, ainda tá paralisado, não, tipo, ah, tá paralisado ainda, então esse Paralyze Hill aqui já, caiu bem pra gente, opa, já tem um 20 pokebolas, será que eu já ganhei esses 20 pokebolas, foi ali? Ok, Congratulations, ganhou o Protein, ganhou o TM1, deixa eu ver, tem o que, acabou, olha onde, ah, é só o Protein, deixa eu ver aqui, se, ele vem desse, essa Rio, ah, essa Rio, é interessante, a gente cabra um pouco, e aí ele já recuperou o HP, automaticamente, aqui não atualiza, né, como eu estava falando pra vocês, deixa eu ver, esse brother, que ele vai descolar, nada pra gente, eu não vou recuperar o meu, Charmander não, após onda 3, eu poderia recuperar, mas se quando eu vou recuperar não, vou perder 500 pau não, também que poderia ter batalhamento desse vagabundo, pra Bernie Hill, tá aí pra gente, depois a gente, acaba pegando, eu ia tentar batalhamento desse vagabundo, mas eu não vou, porque vai que eu perdo mais HP, eu não quero perder HP, assim a toa, ah, vou perder do mesmo jeito agora, a Water Sport, de boa então, fala, que será o próximo, um Patirice, olha só, a coloração desse bicho, parece até um Shine, pô, o fato é que eu também não sei nem como é o Patirice, o Shine, pra falar pra vocês, opa, Metal Claw, Smoke Scream, beleza, opa, chegamos em um local aqui, que a gente provavelmente já sai, mas eu vou só acabar dando uma olhada aqui, se tiver algum pokémon, não, foi o seu vazar, what, ah, ah, esse Bronco é aqui, parece, é, Leviathan, Remy, ah, ele tinha aparecido ali mesmo, o Karen tava falando lá, pra gente, encontrar ele e tal, ah, que filho da mãe, velho, tem Reload, no, ah, se esse golpe derrubasse ele, boa, aí sim, será que ele é tipo o líder da zona, pá, Fish Roach, então, ok, avançamos, então galerinha, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vou encerrando por aqui, agora eu tenho que, aqui, slide, Remy, então galerinha, eu vou encerrando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, curti velho, a pegada da run, bem interessante, essa nova, essa pegada aí, essa mecânica que os caras colocaram, de adicionar tipo dungeons, aí ficou interessante, ah, eu peguei, esse bagulho aqui pra gente quebrar as rochas, pô, interessante, deixa eu ver, eu não consegui, não, não peguei em cima, eu pensei que tinha pegado, tá galerinha, esse aqui foi o vídeo, pra vocês tenham gostado mais uma vez, e, baixa a run aí, joga ela aqui, que tá foda, velho, tá completinho, então dá, pra você zerar a ledboa, vamos só ver qual a próxima rota aí, então a floresta novamente, ah, tô ligado com essas paradas aqui, velho, você entra no, não tem que, descobrir a combinação, acertar nem, recuperei, então galera, e até a próxima mais uma vez, e fui, tchau!